Voltamos com o segundo bloco do programa TV Câmara Recebe, hoje recebemos aqui o deputado federal eleito Alexandre Frota, que está falando sobre as suas propostas, ele que está visitando Tupã hoje, conhecendo Servida, Santa Casa. Eu aproveito para falar dessa visita que você fez ao Servida, porque você tem uma história de superação em relação às drogas e você fala abertamente, não esconde isso de ninguém. E hoje você faz um trabalho para ajudar essas pessoas que enfrentam esse problema. Frota, diante da sua experiência, o que tem que ser feito pelo poder público para ajudar os dependentes? Nós temos que ter uma reforma na política preventiva à dependência química. O dependente químico não pode ser tratado como um bandido, como um traficante qualquer. Eu fui dependente químico durante muitos anos da minha vida e sei exatamente o que eu passei, sei exatamente as coisas que eu perdi na minha vida e vi também, vivi, talvez os piores momentos da minha vida em relação a isso. Então, o que eu quero fazer e o que eu venho fazendo, eu venho ajudando já muitas instituições e pessoas que pedem que você estenda a mão. Porque é difícil, quando você está no fundo do poço, é difícil alguém estender a mão para você e tirar você dali. Então, nós temos que ter aí um investimento em clínicas, em instituições que realmente recuperem as pessoas, que realmente deem a oportunidade para que a pessoa possa se recuperar. Porque quando você se torna um dependente químico, você não destrói só a você próprio, a si próprio, mas você destrói a sua família e a dependência química gera uma série de outras ramificações. A violência contra a mulher, a violência contra a criança, estupros, assassinatos e mais uma, roubos. Então, a gente precisa realmente fazer uma reforma na prevenção, porque o que eu tenho visto é que muitas clínicas, hoje, elas têm que se autossustentar. Eu não vejo nem o governo federal, nem o governo estadual olhando de verdade para essas clínicas. Talvez até buscar parcerias com grandes empresas que hoje, muitas vezes, têm aí dinheiro em caixa para que possam trabalhar uma série de coisas, tanto no esporte como na cultura, mas também nessa parte, que é uma parte muito importante da sociedade. Hoje, praticamente, é um problema de saúde pública. Hoje, nós temos 35 milhões de usuários nesse país, só para você ter uma ideia. E nós temos um índice de pessoas que não se recuperam, que abandonam a sua estada numa clínica muito grande. Por quê? Porque não existe uma política que dê a essa pessoa a certeza de que ela vai ali trabalhar para voltar para a sociedade e o que ela vai encontrar depois que ela, sabe, sair dali. Porque as pessoas, na maioria das vezes, elas apontam muito o dedo para aquele que está passando por esse sério problema, mas não entendem o que levou essa pessoa, às vezes, a se drogar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E eu vejo que nós podemos trabalhar com mais virilidade em cima desses casos. Você já se manifestou contra, mas como é que você vê propostas como a legalização da maconha, por exemplo, como forma de reduzir a violência? Você acredita? Não, eu não conheço ninguém que fuma maconha para tratamento medicinal. É mentira. Nunca vi. Ninguém, ah, vou fumar maconha para, sabe. Não, ninguém fuma maconha para ficar doido. Essa é a verdade, sabe. A maioria das pessoas não aceitam, não assumem isso, sabe. Esse paninho que passam para dizer, ah, maconha, tem um tratamento, sabe. Sabe, eu não acredito nisso. Eu acredito é que você tenha propostas reais para que você possa realmente combater isso. Você não pode legalizar as drogas num país que hoje tem suas fronteiras totalmente escancaradas, abertas. Tem o tráfico passando de um lado para o outro a hora que quer. Você vê aí que Rio, São Paulo e outras grandes capitais do nosso país se tornaram verdadeiros antros do tráfico de drogas. Então, a gente precisa ter uma política de prevenção e combate às drogas muito forte das nossas forças especiais, militares. Mas tem que ter também, estender a mão para aquele que hoje necessita. Eu sei o que é uma família ter uma pessoa que passa por um problema grave de dependência química. De ter um pai dependente químico, ou de ter um pai alcoólatra, ou de ter uma mãe, ou de ter um filho. É triste você chegar no final de semana, ao invés de você sair com a sua família para almoçar, a sua família vai a uma clínica ver um filho lá dentro. É muito triste. Você chegou a perder amigos? Não, eu perdi tudo. Perdi amigos, perdi casa, mulher, perdi tudo. Perdi tudo por causa de droga. Mas aí eu me salvei. Eu me salvei. Eu entendi que eu não queria morrer. Você chegou a ter medo da morte? Não, sim, sim. Eu tive de cara com a morte várias vezes. Eu puxei 13 dias de UTI. Nossa. Aliás, 13 só na UTI mesmo. Foi bom falar de 13 UTI. O Frota, a gente tinha falado já no bloco anterior da escola sem partido. E você, em 2016, fez uma reunião lá com o ministro da Educação, causou um certo alvoroço a tua presença lá. E essa vai ser uma bandeira da bancada também do PSL. Aquela minha visita lá, eu sofri um apedrejamento virtual nas redes sociais, simplesmente pelo fato de ter ido fazer uma reunião com o ministro da Educação para apresentar a ele à escola sem partido. Esse tema que já foi introduzido em algumas cidades, outras ainda existe uma briga em relação a isso. Mas a escola sem partido nada mais é do que você realmente ter uma escola livre dessa doutrinação, livre dessa armação, dessa opressão que se coloca diante dos alunos. Então, haja em vista que você hoje vê professores agredindo alunos, pelo aluno discordar politicamente do professor, professor dando aula com a camisa do Lula, com a camisa do Che Guevara, com a camisa do Fidel Castro, sabe? Escolas proporcionando colocar o aluno com a saia, com batom, sabe? Transformar a ideia de se colocar um banheiro unissex, ideia de implantar matérias que realmente possam fazer uma lavagem cerebral na cabeça de alunos que ainda não estão preparados nem para esse tipo de coisa. Então, entra dentro dessa escola sem partido ou não as ideologias, a doutrinação e tem uma escola apartidária, uma escola que as pessoas, os alunos, as crianças estejam lá para lutar, para entender, para aprender, para saber o que é uma esquerda, o que é uma direita. Não para você introduzir na cabeça das crianças que a esquerda é legal e que a direita não é legal. Isso não tem que ser feito assim. A escola sem partido é uma escola apartidária, é uma escola que vem para tratar dos assuntos de uma maneira neutra e não de uma maneira opressiva como vem sendo colocado. Outro dia chegou para mim um papel, eu tive acesso a um livro e uma apostila chamado Crianças Sem Terrinha. Onde as crianças, elas aprendem desde cinco anos de idade que é legal você, ao passar na frente de uma fazenda, entrar na fazenda, ainda que você ou que seu pai não seja o dono da fazenda. E que aí você entra na fazenda e que a fazenda, você, à medida que você entra na fazenda, você pode chamar seus amiguinhos e seus amiguinhos passarem também a morar nessa fazenda, mesmo não sendo sua nem sendo do seu pai, sabe? E que você, crescendo, você poderá expulsar o dono da fazenda. E aí você se torna dono de uma terra que não é sua, sabe? E é chamado de invasão, ocupação democrática. Não é uma invasão, é ocupação democrática. E aí vem um monte de hino, sabe? Ensinando um monte de hino para as crianças que a Palestina é legal, que você usar o vermelho é a cor do Sem Terrinha. E aí pede para as crianças desenharem. Seis meses depois, quando a criança desenha ela, ela desenha ela com uma foice na mão, com um chapéu de palha, com um cajado, com um facão, sabe? Falta, o que levou você a se identificar com a... Não vou chamar ideologia, vamos chamar assim ideologia da direita. O que te levou a convergir para a direita? Bom, primeiro eu amadureci, né? Mas antes você chegou... Você chegou antes a... Porque a gente vê intelectuais, artistas, que em determinado momento pertenceram, vamos dizer assim, ao pensamento da esquerda e hoje convergiram a direita. Eu nunca pertenci à esquerda. Eu fui um transgressor, mas que eu acreditava nas minhas coisas. E eu também nunca prejudiquei ninguém, nunca forcei ninguém a consumir nada do que eu fiz. E tudo que eu fiz foi para públicos específicos. Eu nunca coloquei na mão de uma criança uma revista G ou um DVD pornográfico, muito pelo contrário. E na verdade, eu sempre fui um cara conservador, com a cabeça liberal e não sabia disso. E à medida que os anos vieram passando, à medida que eu fui me entendendo, à medida que eu deixei de ser louco, que eu parei de usar drogas, à medida que eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo que eu gostava de uma outra situação, que talvez até o que eu tivesse feito não tenha prejudicado ninguém, mas não era a coisa que eu faria hoje, por exemplo. E eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. E eu comecei a me identificar com as coisas, porque eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, eu tenho, sabe, minha esposa está esperando uma filha agora, vai nascer em janeiro. E eu comecei a ver, eu comecei a ver os pais com os filhos, sabe, comecei, eu falei, cara, não é possível, sabe, eu gosto de outra coisa, eu gosto do correto, do careta, né. Eu fui louco durante muito tempo, mas eu fui o louco para mim, entendeu. Eu não extravazei isso para as pessoas, assim, da maneira como eu vejo que fazem hoje em dia. Então, eu me entendi muito bem com essa situação do conservadorismo. E as pessoas ainda ficam, como pode, um cara fez filme pornô, que moral ele tem para ser conservador e tudo. Irmão, a vida é minha, sabe, e eu, só eu sei o que eu quero para mim e o que eu quero para as pessoas. Então, eu não me importo com as críticas, muito pelo contrário, sabe. Quanto mais me criticarem, quanto mais gritarem, espelharem, me xingarem, para mim é tranquilo. O importante é falar de mim, irmão. Não esqueça nunca disso, entendeu. Você não pode parar de falar de mim, entendeu. Frota, você é considerado por muitos uma pessoa polêmica, né. Mas, assim, a gente conhecendo pessoas que convivem com você, passam justamente uma visão ao contrário, que você é uma pessoa generosa, de grande coração. Quem que é o Alexandre Frota? Cara, eu sou polêmico porque, assim, eu transito em cima da verdade. Eu não fico em cima do muro. Eu escolho um lado e vou. Eu acredito, sabe, no que eu quero fazer. Então, as minhas atitudes, muitas vezes, elas são consideradas polêmicas, ousadas e irreverentes, porque são atitudes que talvez muita gente gostaria de fazer e não faz. Muita gente gostaria de falar e não fala. Eu vou lá e falo. Eu vou lá e faço. Ponto. Então, as pessoas... O cara é polêmico. Por outro lado, eu sei que eu sou um cara que eu tenho um grande coração, que eu ajudo um monte de gente, que eu estico a mão para várias pessoas que eu puder esticar e que eu quero o bem das pessoas. Eu não quero o mal das pessoas. Porém, eu sou um cara que não levo desaforo para casa. Sou um cara que fala o que tem que falar. Muitas vezes já paguei caro pelo fato de... Lá em casa parece uma filial do fórum. Entendeu? Já teve o mesmo oficial de justiça e já foi lá em casa três vezes. O cara foi lá em casa três vezes no mesmo dia. Entendeu? Processo aqui, processo ali. Mas é a vida que eu escolhi para mim, irmão. Então, eu não me arrependo de nada que eu tenha feito na minha vida, sabe? Eu acho que tudo que eu fiz teve um porquê. Se em algum momento eu criei um desconforto na sociedade, se eu criei um desconforto para alguém, me perdoe nesse sentido. Mas eu não me arrependo de nada que eu tenha feito, porque tudo que eu fiz foram escolhas minhas, entendeu? Então, a conta, quem paga sou eu. A conta não é você que paga a minha conta, não é ele que está assistindo a gente. Não é ninguém que está aqui dentro do estúdio e paga a minha conta. Sou eu que pago essa conta. Entendeu? Então, para mim, eu tenho que segurar esse meu BO. Eu não tenho outra alternativa, sabe? Posso ter sido, muitas vezes, eu posso ter sido o cara que andou na contramão, que rasgou leis, né? Que nadou contra a correnteza. Mas foi assim que eu escolhi a minha vida. Eu espero que agora, aos 55 anos de idade, tranquilo, me preparando para entrar para... Lá para a Câmara dos Deputados Federais, a gente possa retribuir tudo isso que eu tive do povo durante todos esses anos, porque o povo, na verdade, sempre me tratou com muito carinho. E outros não, né? Eu vivo uma relação muito forte, assim, de amor e ódio. Eu não conheço ninguém que fala assim, ah, eu gosto do Frota, mais ou menos. Ou o cara gosta, ou o cara me odeia. Não tem mais ou menos, ah, eu gosto mais ou menos do Frota. Ou ele gosta de mim, ou ele não gosta. Fugindo um pouco da política, você sente saudade de atuar em novela? Não, não. Aquele período que você pertenceu ao cast da Globo? Não, eu não tenho saudade. Não tenho saudade nenhuma. Até porque hoje eu acho que eu não me daria bem lá dentro. Porque hoje eu vejo tanta... Por exemplo, você vê essa campanha medíocre que essas atrizes da Rede Globo tiveram a coragem, a cara de pau de fazer contra o Jair Bolsonaro. Pressionando a ministra Rosa Weber. Lideradas lá pela Letícia Sabatella, Sofia, Charlotte e mais uma série de outras atrizes. Paula Bulamacchi e muitas atrizes. Camila Pitanga, Daniela Mercury, sabe? Ministra Rosa Weber. Nós queremos entender como é que fica. Como é que fica o quê? Onde que estavam essas mulheres quando arrebentaram o nosso país? Onde elas estavam? Eu não vi nenhuma... Eu não vejo nenhuma mulher dessa, por exemplo, fazer um vídeo desse, por exemplo, para a sua santa casa aqui, que inclusive combate o câncer infantil. Eu não vejo que está passando por sérios problemas. Eu não vejo nenhuma mulher dessa fazer um vídeo desse pedindo para que as pessoas olhem para uma santa casa. Eu não vejo. Eu só vejo elas fazendo por quê? São todas criadas na era Dilma, na era Lula e que hoje pagam a conta para o Lula. São todos. Eles estão apavorados porque nós vamos entrar lá e vamos acabar com a farra da cultura. Essa é a verdade. Aquela lei Rouanet, lei de incentivos, nós não vamos acabar com a cultura. O país precisa de cultura, os estados precisam de cultura, as cidades precisam de cultura. O Brasil é um celeiro cultural. Porém, nós temos que acabar com essa mamata, com essa máfia do Dendê, essa máfia baiana que mora no Leblon, capitaneados pela dona Paula Lavine, mulher do seu Caetano Veloso, que pegaram a lei Rouanet e transformaram no SPA deles. Entendeu? Então, isso vai acabar. Eles já sabem disso. Então, eles estão fazendo... Você vê aí atrizes consagradas da TV Globo se disponibilizando a fazer videozinho para poder atacar o Jair Messias Bolsonaro. Não dá para a gente aceitar isso. É inaceitável. É inaceitável. Não é questão de Jair Bolsonaro. É inaceitável elas, atrizes, se colocarem nesse papel. Sendo que, porra, é o que eu sempre falo aqui e me desculpe as senhoras que estão assistindo a gente nesse momento. Mas é o que eu falo. Se aqueles camarins da TV Globo, aqueles espelhos, falassem, essas atrizes não estariam hoje fazendo esses videozinhos. Frota, a gente já está caminhando para o final do programa. Praticamente o horário ali já se encerrou. Eu queria que você falasse mais. Você está citando a Santa Casa Servida, a gente já falou. Casa da Criança, então, e você vai visitar. Aí é importante você praticamente é o primeiro deputado eleito a retornar a Tupan para ouvir as demandas e quem sabe trabalhar pela cidade. Claro. Aliás, eu recebi aqui várias demandas quando cheguei aqui. E eu posso falar para vocês aqui com toda certeza que eu acho que esse é o meu papel. Eu não estou fazendo nada a mais do que a minha obrigação. Se eu fui eleito e eu sou hoje um candidato que eu sei que eu vou buscar soluções para os problemas e se eu puder ajudar e se estiver ao meu alcance, vocês podem estar certos que eu vou fazer. E se tem uma coisa que mexe comigo e que corta o meu coração de verdade é a questão de saúde, a questão das crianças, a questão da dependência química. Então, aonde eu puder atuar, aonde estiveram o meu alcance, o que eu puder trazer para as cidades, não só as cidades que votaram em mim, não só as cidades que me elegeram, mas as cidades que puderem trabalhar junto comigo, o meu gabinete estará aberto para você, para vocês, para todos, todos aqui de Tupan. Minha história é um livro aberto, então não precisa ficar de história. A gente vai atender de segunda a sexta-feira, diferente dos outros deputados federais que por lá vão estar. E meu gabinete vai estar aberto, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ouvir o problema e tentar solucionar, porque você vê aí, eu sei que o tempo está acabando, mas pede um... Vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir lá. Pede mais uma. Você vê, por exemplo, no Piauí, tem uma cidade no Piauí que o prefeito está há dois anos tentando conseguir do governo estadual e do governo federal 300 mil reais para construir uma ponte que leva de um lado da margem do Rio para o outro, todos os dias, todos os meses, as crianças atravessam, crianças de 5, 6 anos de idade, atravessam numa boia o rio com correnteza, com água gelada e os pais, às vezes a mãe, às vezes o pai, às vezes os dois, com água pelo pescoço, empurrando a boia de uma margem para a outra. Quando chega aqui, veste a roupa da criança e aí ainda anda 6 quilômetros para chegar numa escola. E aí 300 mil reais custa a ponte. Aí o governo federal não dá, aí o governo estadual não dá e aí você encontra 53 milhões de reais no apartamento do Gedel. Então, a gente tem que criar um mecanismo para que esse dinheiro que hoje é dinheiro de corrupção, ele não pode ficar parado lá no Ministério Público. Ele não pode ficar lá parado, sendo fotografado, olha, a prova do dinheiro, tem 53 milhões aqui. Pô, precisa de uma ponte para construir 300 mil reais? Vamos lá no dinheiro do Gedel. Pega lá 300 mil reais, olha, estamos pegando 300 mil reais aqui do dinheiro da corrupção e vai construir essa ponte. Ou então pega o barco do seu Eike Batista, aquele barco dele, que é o símbolo da corrupção, aquele barco dele, e bota fazendo o vai e vem. Acabou, senhor. O barco dele está parado, o barco dele está parado lá no CAIS, lá na Polícia Federal no Rio de Janeiro. Para quê? Todo mundo já sabe, ele não vai ter aquele barco de novo. Pega o barco dele, leva para o Piauí, bota lá e fica passando o barco. E, cara, você quer acabar com a corrupção, quer humilhar o seu Eike Batista, é ele ver que o barco dele, de milhões e milhões de reais, hoje, hoje está funcionando. Está funcionando para levar 300 crianças de uma margem para outra, para que elas não se molhem. Porque isso é uma humilhação. Você gostaria de ver o teu filho atravessar um rio assim? Então, irmão, essa é uma das primeiras pancadas que eu vou dar assim que eu entrar lá. Eu vou ao Piauí e eu vou arrumar um jeito de... Vai acontecer uma confusão. Porque isso não é possível. Não é possível. A gente foi a outro lugar onde o povo prefeito ordenou dar meio milho para as crianças. A criança toma um copo d'água e come meio milho. Aí foi falar com o prefeito e eu falei, mas o milho, ele é proteico. Eu decidi que o milho é proteico. Porra, meio milho, irmão. Está errado. Esse tipo de coisa que a gente não pode mais aceitar. Você sai a 270 quilômetros de São Luís do Maranhão existe uma cidade chamada Belágua. É a cidade mais pobre do país. Onde as crianças fazem suas necessidades na rua. Não tem escola. Não tem sapato. Elas estão praticamente nuas. E sabe o que elas comem? Rato. Eles saem à tarde, pegam os ratos, colocam na água quente, aquece a água, ferve a água, tira o pelo do rato, o rabo, tira as patas, tira a cabeça do rato, as vísceras e come rato, cara. Não pode. Não pode. Isso não pode. E é isso que eu vou mostrar. Eu já mostrei para o Bolsonaro. E é isso que eu vou mostrar para o Bolsonaro. Eu vou falar, Bolsonaro, o que nós temos que fazer aqui? Qual é a solução aqui disso? A criança está comendo rato, irmão. O que nós vamos fazer? Esquece aí agora isso. Esquece aquele... Aqui. Essas crianças estão comendo rato. A gente precisa intervir. A gente precisa intervir nisso. A gente precisa intervir para que a criança possa atravessar, estudar. A gente tem que fazer intervenção. Então, eu falei para o Bolsonaro, a gente tem que criar uma tropa de choque, de intervenção, que passe, não sei de que forma, mas que vá passando junto ou por cima, ou se o prefeito e o governador quiser colar com a gente nessa ação, mas que faça uma intervenção nesse negócio, porque não pode. Não pode, em 2018, na cidade de Belágua, no quintal do Sarney, ter gente comendo rato. Eu não admito isso. Então, é por isso que eu vim aqui brigar. É por isso que eu vim lutar. Não pode mais. Tem que chegar naquela escola e falar, irmão, para o prefeito, você, o milho é proteico? Então, tem 200 milhos aqui, o senhor vai comer 200 milhos aqui na minha frente, que eu quero ver se é bom, se o senhor vai gostar de comer 200 milhos aqui, prefeito. O senhor acha que está certo dar milho para a criança? Um milho cortado ao meio? Está errado. Ah, frota, mas isso tem a demanda. Irmão, eu não sou político, então eu não sei qual é a demanda. A minha demanda é ajudar esse povo. Não sei de que forma. Não sei se é você, Tiago, que é um empresário, que vai chegar e falar, frota, está aqui, irmão. O governo não deu, não deu, mas eu dou. Eu vou assumir essa escola lá. Eu não sei o que é que a gente vai fazer, mas alguém precisa gritar para o mundo isso. Ninguém grita. Eu preciso pegar os ratos e preciso pegar a criança e levar na Câmara dos Deputados Federais e botar lá em cima e falar, olha aqui, Rodrigo Maia, os ratos e as crianças que comem rato. Como que a gente vai resolver isso aí? Fala vocês aí da Lava Jato. Vocês que foram eleitos aí da Lava Jato. Como é que a gente vai resolver? Eles vão continuar comendo rato ou a gente vai parar aqui de votar para a gente aumentar o nosso salário e vamos dar uma solução para isso aqui? Alguém vai se coçar, irmão. Alguém vai falar, pô, espera aí. Tem alguma coisa aqui de estranha. Vamos parar aqui, porque não é possível a gente ficar tentando aumentar o nosso salário, o nosso auxílio paletó. e, porra, tem criança, o Frota está com seis ratos na mão, cara. Porque eu vou levar os ratos, meu. Eu vou levar os ratos e vou levar as crianças. E quero ver o que a Gleise Hoffman vai falar. Eu vou mandar chamar o Sarney no dia e vou falar, o Sarney, o senhor que não consegue nem mais andar, o senhor sabia que isso aqui é no seu quintal? O senhor não vai fazer nada? Porra, isso vai, meu irmão, vai dar a capa da Times. Sei lá o que vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer, entendeu, Thiago? É esse que vai ser o tipo de ação que eu vou fazer. Para a gente ter uma prévia de como vai ser. Por isso que eu te falei que você não vai perder a TV Câmara. Frota, infelizmente a gente chegou já ao final do programa. Eu queria que você deixasse as considerações finais aí. Seja muito bem-vindo a Tupã. E a gente deseja sucesso para você nessa nova empreitada. Para que quem ganhe com a sua atuação seja o Brasil. Obrigado. Quero agradecer a você. Quero imensamente agradecer a todos de Tupã. E para que vocês tenham certeza de que nós estaremos sempre lutando pelo povo. Seja da maneira, talvez, mais ousada e reverente. Talvez não seja da maneira mais acadêmica que as pessoas estejam esperando. Mas, de alguma forma, a gente vai fazer algo para chamar a atenção da sociedade. Para que a sociedade saiba que, pelo menos, ela está me pagando e eu estou lá fazendo. É isso. Frota, muito obrigado. A gente também agradece a você aí de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Um canal a serviço da população. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.